TVP e TV, mais uma vez com você no dia da semana. Gente, olha aí, essa é boa, hein? Hackers tentam invadir o nosso site, o site do Levi Fidelis. Olha, nesta manhã do dia 1º de abril, será que um plantão para o meio de abril? Não creio que não, são os adversários da política mesmo, né? São Moli não, mas mais de 700 a 800 computadores foram acionados, tendo como base isso do Nordeste, lá do estado de Pernambuco. Mas a base da referência que acionou esses computadores veio de São Paulo. E ato contínuo o setor de tecnologia do PRTB e meu, né? Buscamos a Delegacia de Crimes Virtuais e Cibernéticos para um suporte de onde veio esse ataque. E olha que beleza, né? Descobrimos que o IP, o endereço de quem promoveu esse ataque hackeano é o 201-4348-220. E está aqui, olha, a folha completa que nós tivemos pelo Google, né? Completo. Queria que a câmera pegasse de cima e embaixo aqui, olha. De cima e embaixo. Vem exatamente São Paulo. E sabe de onde? Do centro da cidade. Bom, pela localização que tivemos, geolocalização, está exatamente aqui, olha. No centro da cidade, São Paulo, está aqui esse ponto próximo à Praça do Patriarca, naquelas ruas ali do centro da cidade, bem do centro, bem antes da certa, do Vale da Gabauá à frente. Fizemos até mais ou menos essa localização. Então, está próximo aqui, o fato de estar a Prefeitura, não estou acusando a Prefeitura, não. Mas é nessa localização, nessas imediações do centro da cidade, que veio o ataque cibernético aos computadores do PRTB e de Levi Fidelis. Tentaram nos tirar do ar, mas resistimos, porque tínhamos condições de tal. Ou seja, mais de 700 computadores, simultaneamente, entraram acessando para cair o nosso sistema. E não conseguiram, estamos atentos a que isso não ocorra mais. Será que já estão com medo, hein, da nossa presença aí, nessa pré-campanha Presidente da República? Já tem dedinho de adversário aí? Não estou acusando o Dilma, o Aécio, o Eduardo, o Haddad, sei lá, não estou acusando ninguém. Mas, ou simpatizantes, né? Mas uma coisa é certa, não se bate em cachorro morto, né? E digo mais para os meus adversários, meu amigo Bolo, quanto mais bate, mais cresce. E é isso que eu quero. Não estou com CPI no lombo, não tem ninguém que está me atacando. Estou com medo das verdades que aqui no nosso TV PRTB nós falamos, no nosso site também, no nosso Facebook. Nós estamos querendo exatamente fazer com que a próxima campanha tenha a maior transparência possível. E eles estão com medo. Essas pesquisas fajutas já começam a nos colocar com um, daqui a pouquinho virão com dois, com três, com quatro. Aliás, sempre tive essa pontuação. Nessa semana o Vox Popper nos colocou com um lá no Mato Grosso. Isso voto consistente, né? Voto natural, voto que a pessoa diz em quem quer. E fora isso, tem a impressão que como a Dilma desce ladeira abaixo, muita coisa vai acontecer. O PRTB está atento, seus hackers. E o meu partido sabe muito bem que se vocês tentarem de novo, já vamos te pegar. Vamos te pegar, hacker. Não venha para cima de nós, não. Adversários, vamos jogar limpo. Um forte abraço, até a próxima oportunidade. Tchau, tchau, hacker. Estamos atentos a você, hein? Não vem de novo, não, que nós vamos te pegar. Um abraço do Levi Fidelis a todos. Obrigado. Tchau, tchau. TRTB, TRTB